Olha Gabriel, e a violência não parou por aí, isso porque no final da noite de ontem, domingo, o dependente químico, identificado como Alain Jones Félix da Silva, de 34 anos, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, ele foi ferido a golpes de faca. Essa situação aconteceu na rua Epaminonda Jacome, nas proximidades ali do Senai, rua Epaminonda Jacome, logo mais à frente tem o Senai, no bairro Cadeia Velha, foi exatamente o local onde o fato aconteceu. De acordo com as informações que foram levantadas pela polícia, o Alain, ele estava caminhando em via pública quando ele inesperadamente foi abordado por um homem que até o presente momento não foi identificado e que ele estava com a faca e começou a descerir alguns golpes. Acontece que o Alain, ele conseguiu se defender ainda, mas um golpe ainda chegou a atingir a região das costas dele. Após a ação, logicamente, o autor do crime fugiu do local. Algumas pessoas que estavam ali nas redondezas, acionaram então o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Ambulância enviada, viatura 01 de suporte avançado, os profissionais então realizaram todos os procedimentos necessários, depois conduziram o Alain aqui para o pronto-socorro de Branco, em um estado de saúde considerado estável. A polícia militar também foi acionada por populares, eles levantaram informações, escolheram características, realizaram buscas ali pelo local, mas até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito dessa situação foi preso. Esse caso agora é repassado à polícia civil para que eles possam investigar, afinal nós estamos falando de uma vítima de ferimento por arma branca, que caracteriza, logicamente, uma tentativa de homicídio. Com imagens de Matisse Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.